Fala galera, tudo bem? Prazer estar falando com você, Marcos Bassani da Bitrader. Hoje um vídeo um pouco diferente, hoje me encontro aqui em João Pessoa na Paraíba fazendo uma série de eventos sobre Bolsa de Valores e gravei, resolvi gravar esse vídeo aqui para esclarecer algumas coisas com relação a muitas perguntas e muitas dúvidas que está surgindo principalmente nesse período onde esse vídeo está sendo gravado com relação ao coronavírus. O que eu quero dizer? Tem muitas pessoas muito assustadas, principalmente investidores, iniciantes que de repente nunca viam um circuit break na sua vida. O que significa isso? Essa palavrinha em inglês é como se fosse o disjuntor, caiu o disjuntor e a Bolsa desliga. Bem, bem, uma maneira bem simples de você entender. A Bolsa de Valores ela freia durante 30 minutos quando tem uma oscilação de 10% para baixo. Ou seja, ela entra em circuit break para frenar as operações. Calma aí, vamos ver o que está acontecendo para não ser uma queda livre. Durante essas semanas do coronavírus está vindo uma série de circuit breaks, ou seja, a Bolsa está literalmente derretendo. Se você é um investidor e comprou lá atrás quando estava muito alta e agora que está caindo o índice Bovespa e as suas ações que você comprou, provavelmente você deve estar um pouco angustiado e você está falando assim O que eu faço? Eu vendo porque a Bolsa vai quebrar? Eu compro mais? Eu fico de olho? Ou seja, um negócio muito importante que você precisa saber, principalmente para o investidor que está começando agora. Uma grande dica que a gente dá é o seguinte, você quer entrar na Bolsa de Valores? Então entre na Bolsa de Valores com uma quantidade de dinheiro que não vai te fazer falta. Como assim? Eu vejo muitas pessoas colocando muito dinheiro, fazendo muitos aportes, comprando ações, pedacinhos de empresas com dinheiro que de repente vai te fazer falta. Como assim? Ah, você colocou o dinheiro lá, mas com aquele dinheiro estava garantido para você pagar a escola do teu filho, para você pagar o financiamento do seu carro, para você pagar alguma coisa. Tendo a expectativa que vai ter uma valorização rápida e com essa valorização você vai conseguir pegar o dinheiro e sair quitando todo mundo. Então o primeiro momento seria interessante para você fazer o quê? Destinar uma parte do seu dinheiro para investimento. Você que quer investir, você tem que ter uma mentalidade que Bolsa de Valores, ela é cíclica. Ela tem altos e ela tem baixos. O coronavírus é só mais um evento que está acontecendo de muitos que tiveram lá atrás. Exemplo, Joesley Day, impeachment da Dilma, Lula solto, Lula preso. Ou seja, um monte de coisa, Bolsonaro, facada do Bolsonaro, sem falar de politicagem, mas grandes eventos, isso acontece. Grip Suína, um monte de coisa que você pode ver pela frente. Então a Bolsa, ela é cíclica, ela é feita de altos e baixos. Se você olhar historicamente, a Bolsa, ela sempre está subindo. Ela tem essa movimentação. Ou seja, a gente está passando por uma correção de mercado. O que eu quero dizer com isso? Se você estava contando com aquele dinheiro, é melhor você reavaliar o seu gerenciamento de risco e o seu plano de trade. Bolsa de Valores para investimentos é médio-longo prazo. Médio-longo prazo. Dificilmente você vai ver investidores de curto prazo. Dá para ganhar dinheiro no curto prazo? Sim, mas sempre com essa mentalidade de médio-longo prazo. Então a primeira dica é essa, você destinar um valor bacana, que você acha legal e não vai te fazer falta. Deixa lá para a construção do seu patrimônio. E assim, não espere só a valorização. Receba dividendos, que são pedacinhos das empresas que quando a empresa tem lucro, ela racha com os acionistas e fazendo aportes e sempre fazendo uma rebalanceiação da carteira de investimentos que você tem. Ou seja, vendo qual empresa impacta menos com relação ao coronavírus. Segunda coisa, literalmente a bolsa está em liquidação agora. Imagina que você, há um mês atrás, você estava comprando um apartamento de R$200 mil e hoje você está comprando o mesmo apartamento por R$50 mil. Ou seja, ele está barato. Mas isso não quer dizer, entre aspas, que está numa boa hora de comprar. Porque tem que ter um embasamento fundamentalista, tem que ter um embasamento técnico para você saber conciliar e saber o time certo das operações. Está vindo numa sequência muito repentina de circuit break. Existe ainda a possibilidade de a bolsa continuar caindo. Então a galera fala assim, cara, posso sair comprando agora? Aguarda. No atual momento, temos que esperar uma definição econômica. De repente, ao meu ver, a cura para o coronavírus, um de mercado, vai começar a esfriar, ficar tranquilo e começar uma retomada. Para isso é muito importante você estudar. Repito, análises fundamentalistas, análises técnicas e começar a se aperfeiçoar um pouquinho no setor de investimentos. Se você é uma pessoa, eu não quero estudar, eu só quero ver o que vai acontecer. Se você, provavelmente, comprar hoje, existe uma grande probabilidade de o mercado voltar a subir e lá na frente daqui, alguns meses, alguns anos, você dá risada disso daqui. Lembrando que isso não é uma recomendação. Isso aí é uma probabilidade histórica vendo tudo que aconteceu, todos os episódios na bolsa que aconteceu e tende a subir. Então, pega um dinheirinho que você tem, que não vai te fazer falta, faz aportes. Sempre rebalanceie sua carteira, pegue os dividendos, na oportunidade correta, compre mais. Sempre faça e estude fundamentos, análise técnica para saber se aquela empresa está no momento bom, se ela tem alguma coisa a ver com o coronavírus, se ela não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, se está no momento certo de você comprar, você vai comprar para o curto prazo, você vai comprar hoje para vender mês que vem, você vai comprar hoje para vender daqui seis meses, você vai comprar hoje para vender daqui um mês ou você vai comprar e deixar. Então, você tem que ter um planejamento. Ou seja, para você não ser pego de surpresa. Beleza? Outra coisinha, falando para você que é day trader. Quem que é o day trader? O trader que opera dentro do intraday, é dentro do espaço de tempo diário. Faz operações de scalper, são operações rápidas, operação de day trade. Operações dentro do dia, um pouquinho mais longas. Você está no melhor momento para operar na bolsa de valores. Tudo o que o trader quer é volatilidade. Então, nunca na história a gente está tendo tanta volatilidade assim, em uma sequência de circuit break. Ou seja, aproveita. Se você tem técnica, se você tem estratégia, se você tem gerenciamento de risco. E aí sim, você conseguindo um bom dinheiro no day trade, o que você faz, ou no scalp, dependendo da sua modalidade, com esse dinheiro, você faz o quê? Comprar ações, análise, ou seja, o day trade, ele nada mais é do que o seu salário, ganhar o seu salário, certo? E comprar ações é construção do seu patrimônio. Deixando bem claro que tudo tem técnica, tudo tem gerenciamento de risco. Não é nada de oba-oba, sempre seja uma pessoa a pé no chão, com embasamento econômico e com embasamento técnico para saber como investir, beleza? Se você gostou do vídeo de hoje, se inscreva aqui no canal. A gente sempre tem vídeos de qualidade, sempre levando informação para você. Se você gostou, deixa o seu like. Tamo junto. Até a próxima.